G1 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 UUUUUU G4 G1 B3 No Medo Alem! G1 G4 G1 G1 Do C9 G1 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 Aí mii madre H$$ AHAHAHA AHAHAHA O que não é? O que 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 é? 5 minutos depois O que é? O que é? O que é? Isso vai ficar feo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau